Um lugar onde adultos e crianças passeiam tranquilamente em busca de lazer e de cultura. O Porto Maravilha hoje encanta turistas e moradores da cidade do Rio de Janeiro. Maravilhosa, está super agradável e super lindo a gente rever a arquitetura, ter um encontro com o mar, com a cultura, lindo. Muito lindo, foi o primeiro impacto aqui de mudança, que isso aqui era uma área totalmente abandonada, mas muito lindo mesmo. A transformação na zona portuária do Rio foi possível graças aos recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. No total, 8 bilhões de reais foram investidos em obras na região. Com a revitalização, a expectativa é que o número de moradores triplique por aqui nos próximos 10 anos. A recuperação do novo porto do Rio é o maior projeto de reforma urbana em andamento no país, que conta com a parceria público-privada. São 5 milhões de metros quadrados. Os recursos serão usados ao longo de 15 anos. E o uso do FGTS não se limita às obras. A operação do Porto Maravilha impulsiona o desenvolvimento econômico e social da região. Essa ação da prefeitura também opera para que isso seja um processo de inclusão social e produtiva. Primeiro que as pessoas que moravam aqui antes desse processo continuem morando, oferecendo essas oportunidades, não só de emprego, mas também geração de renda para o pequeno e micro empresário aqui na região. Desde 2012 a gente trabalha junto com o SEBRAE na qualificação e na preparação desses pequenos e micro empresários aqui da região para essa nova economia que vai se formando.